Com a palavra, no pequeno expediente, nobre deputado Júnior Mock. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentos, que tenhamos uma boa semana, cumprimento também a todos aqueles que nos prestigiam, participando e acompanhando a nossa sessão, cumprimento a imprensa e toda a assessoria presente. Senhor presidente, faço uso da palavra no pequeno expediente, primeiro, para apresentar algumas indicações e moção também. Indica a mesa diretora, observadas as normas regimentais e após ouvir o colendo plenário, que seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo, ao excelente senhor Eduardo Hilde, ao governador do Estado, ao excelente senhor L. Peluf, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, por cópias autônomas, solicitando inclusão ao orçamento geral do Estado para 2024, para a elaboração do projeto executivo e também para a pavimentação asfáltica da rodovia MS-135, no trecho que liga a cidade de Costa Rica, a BR-359, com extensão de aproximadamente 19 quilômetros. A proposição se deve a uma demanda da população de Costa Rica, formulada a este parlamentar pelos vereadores, Averaldo Barbosa da Costa, Ailton Martins de Amorim e Manuelina Martins da Silva. Indico também, senhor presidente, à mesa diretora, observada as normas regimentais e após ouvindo o colendo plenário, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo, aos excelentíssimos, aos excelentíssimos senhores deputados federais e senadores da República, representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, por cópias autônomas, solicitando apoio à tramitação e consequente aprovação ao Projeto de Lei nº 3.555, de 2023, de autoria do senador Ângelo Coronel, PSD da Bahia, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre atribuições da Defensoria Pública. Também, uma moção de congratulação a Venceslau Carlos de Oliveira, presidente da ACU, Associação Campo Grandense de Orquidofilia e Ambientalismo, em nome de toda a organização, pelo grandioso evento das 16ª Exposição Nacional de Orquídeas, que foi realizado neste fim de semana, de 11 a 13 de agosto, aqui em Campo Grande, senhor presidente. Por último, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Vou falar pela ordem, deputado Júnior. Quero ratificar aqui o convite já feito na sessão da última semana. Para hoje, às 14h30, na sala de reunião do Nevan de Marcos, nós estaremos fazendo a primeira reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação desta Casa de Leis, criada através do projeto de resolução 08-2023. E, para iniciar, nós convidamos e se fará presente a nossa reunião o doutor Mário Neto Borges. O doutor Mário Neto Borges é Ph.D. Inteligência Artificial aplicada à educação pela Universidade de Huddersfield, da Inglaterra. É professor associado aposentado da Universidade Federal de São João del Rey. Lá ele lecionou, tornou-se chefe do departamento, mais tarde diretor. Em 1998, ele foi eleito reitor, cargo que ocupou por seis anos. Foi o responsável pela transformação da instituição em Universidade Federal. Foi diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Em nível nacional, foi presidente do Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. E foi também diretor acadêmico da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. E assessor de Relações Internacionais e também presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq. Portanto, é uma figura extremamente conhecida e que domina, a nível de país, essa área da ciência, tecnologia e inovação. E em razão da criação da nossa comissão, e nós pretendemos, obviamente, avançar, principalmente em razão de já ter sido criado a nível nacional o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. E, obviamente, nós teremos que adequar, ampliar a nossa legislação para que a gente possa estar, obviamente, à frente, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, não só no país, mas a nível mundial. Então, portanto, hoje nós daremos início e, obviamente, traçaremos um plano de ação desta comissão para que a gente possa, então, a partir daí, estarmos fazendo as inovações legislativas necessárias para que o Estado avance na área tecnológica, na área da inovação. Muito obrigado, senhor presidente.